E disse Deus, passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhe disse, frutifiquem e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Pai, lemos a tua palavra e colocamos tudo nas tuas mãos, porque esta era a parte que nós podemos fazer, segundo o teu profeta, é abrir e ler o livro. Mas, Senhor, nós temos uma mensagem. Ajude ela a chegar no profundo da nossa alma, para que haja o fruto, Senhor, que nós estamos nesse estado, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Podeis assentar, irmãos. Há muito tempo Deus tem colocado esse tema, mas eu não sou assim de ter muito tema para pregar, não. Mas coloquei isso assim de maneira que veio, porque a coisa mais importante que nós poderíamos receber nesse momento seria a abertura do nosso entendimento, para nós compreender o que nós representamos e o que nós estamos fazendo aqui. e qual foi a obra que Deus fez pela sua igreja, pelo seu povo. E, às vezes, a gente parece que perdeu o foco do que a mensagem de William Brana, mensagem de Deus vinda através de William Brana, que foi para restaurar toda a palavra, mas, especificamente, restaurar a fé. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o profeta vem e nos mostra que fé é revelação. Amém? Então, eu quero falar a palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós falando a palavra de Deus, a palavra vai gerar fé no coração dos seus filhos. Por quê? Porque nós temos que ficar com o que o profeta nos ensinou. Amém? Na mensagem, as eras da igreja, o profeta de Deus, ele fala na revelação de Jesus Cristo, página 5, ele diz algo aqui que não pode passar por alto. Aleluia. Deixe-me mostrar-lhe, página 5, que é o profeta de Deus. Outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele não muda. Ele sabe isso muitíssimo mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe que uma vez que Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus caminhos. assim, Satanás sabe que a igreja original em Pentecoste, com o poder de Deus, Marco 16 em ação, é a verdadeira igreja que Jesus reclama como sua. Tudo mais é falso. Tem que ser. Tem que ser. Agora, recordem isto. Cristo, na verdadeira igreja, é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o Espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente, sem poder. Aleluia. Glória a Deus. Ele expõe Satanás, revelando as suas obras. Quais são essas obras? Quero que você preste bem assim. A atenção é simples. Aleluia. Ele expõe Satanás, revelando as suas obras. Qual é as obras? Tentativa de destruição do povo de Deus. Destruir você e eu. Amém? Essa é uma. E qual é a outra? Descrédito da palavra de Deus. O diabo não quer que você creia creia na palavra de Deus. Aleluia. A gente não se dá conta. Os sinais não são para crente. Sabia disso? Os sinais não são para crente. Os sinais são para incrédulos. Quando Moisés falou para o Senhor, mas eles não vão crer. Eu vou te dar, então, dois sinais para que eles creiam. uma geração mais adulta era pede um sinal. Nós não viemos aqui buscando sinais. Nós viemos aqui porque nós cremos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela não passará. Porque a palavra de Deus é pão. Porque a palavra de Deus ela é alimento. pelo qual vive a noiva de Cristo. Amém? Então, é... Veja bem. Até o... Veja bem. Ele... A tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Será que ele está combatendo hoje? Ele ainda não foi para o lago de fogo ainda. Então, ele está combatendo. E ele pode estar aí na tua mente agora dizendo assim, ah, mas isso ainda é bem assim. Eu faz tanto tempo que eu estou vivente e tanto problema que eu tenho em nome de Jesus. Nós vamos pisar bem na cabeça dele. Você crê? Então, veja bem. Ele não pode suportar isso. Diabo não pode suportar o quê? Esse povo recebendo esta revelação. Ele não aguenta. Aleluia. Glória a Deus. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação. Bom, se está bem enfatizado verdadeira revelação, irmão, tem uma falsa revelação. Tem uma falsa. e a falsa revelação para mim é a da desculpa. É, mas se na fé não tem si. É o que Deus falou. Aleluia. Eu sempre coloco uma coisinha bem simples assim. Por exemplo, você está com uma terrível dor de cabeça em razão da gripe. Aí você vem na igreja, pede um som, o pastor te unge e repreende aquela enfermidade. Porque você veio aqui e confessou que estava com aquela gripe e estava com dor de cabeça. Aí você vai para casa, o pastor te unge e tudo, mas você chega lá e o diabo começa a funcionar na tua mente. Você tem que tomar uma aspirina. Não tem problema, eu vou tomar uma aspirina. Aí você toma uma aspirina. Olha a pouco, quem fez a obra? Foi a unção do pastor ou foi a aspirina? O diabo já colocou a dúvida. Quando o senhor apareceu andando sobre as águas, irmão, o Pedro olhou e disse, senhor, se és tu, manda eu ir aí. Vem! Se o Pedro tivesse colocado isso, eu boto o pé para fora d'água e afundo. Ele pegou e simplesmente tirou o seu pé para fora. Olhando para Jesus. Quando ele tirou os olhos de Jesus, todo mundo sabe o que aconteceu. Prestou atenção no vento, prestou atenção no mar e aquilo foi e a sua roupa de certo começou e eu acho que ele se apavorou porque ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o mar e olhou para o vento e ele começou a afundar. socorre-me, senhor! homem de pouca fé, por que que tu duvidou? Tu estava indo tão bem. Por que tu duvidou? Quantos de nós já perdemos a nossa cura, irmão? A nossa libertação, já perdemos a nossa benção por duvidar do senhor? nós tomamos Deus em sua palavra e é isso que o nosso profeta vem nos mostrando que nós devemos tomar Deus em sua palavra. Mas, quase ninguém fala da segunda etapa, né? E quando Jesus tomou Pedro pela mão, ele voltou caminhando sobre as águas de novo. Vocês já viram alguém fazer se lembrar assim? Ah, mas depois o Pedro caminhou bem tranquilo ao lado de Jesus. Com Jesus, irmão, tu caminha por cima de qualquer coisa. Com Jesus, tu passa por cima do inferno. Aleluia! Mas, sem Jesus, você só olhando para a palavra, você só olhando para a palavra, só lendo a palavra, você, de repente, vai tirar os olhos da palavra. e você vai prestar atenção nos sintomas. E o nosso profeta nos ensinou, não preste atenção nos sintomas. Aleluia! Deus sabe, a gente faz um, a gente traça uma linha, né? E o Espírito Santo vai levando por outra. Amém? Mas, o sintoma, você sabia que todos nós temos fé? Todos nós temos fé. o problema está que nós canalizamos a fé, às vezes, na coisa errada. Eu ouvi um irmão ministro muito abençoado que passou por uma grande luta esse final de, esses últimos dez dias e já vinha passando, mas eu ouvi algo muito tremendo que ele um dia falou para nós. Ele pegou e ele disse, se o médico chega para ti e te dá um laudo, tu tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, e olha, a tua situação está difícil. Você tem seis meses de vida. e o povo aí fora, o diabo, através de muitas bocas, diz que papel aceita tudo. Aí, o diabo está dizendo que tu vai morrer e está escrito num papel. E ele disse, mas aqui nós temos outro papel. Nós temos outro papel que diz que nós fomos sarados pelas suas pisaduras. E agora, em qual dos papéis que tu vai crer? Naquele que está te condenando dizendo que tu vai morrer ou naquele que está dizendo eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Aquela velha frase do diabo. Ah, mas foi Deus que permitiu. É Deus que quis assim. Olha, foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você fique doente. A vontade de Deus é que tu morra. Então, daí, eu vou pegar esse versículo que eu citei e daí não sei o que a gente vai fazer com ele. Porque a vontade do Senhor eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Essa é a vontade do Senhor. Então, não aceite mais aquela frase ali. É, mas foi Deus que quis assim. Deus não quer coisa nenhuma, Satanás. Aleluia. Deus quer que seu povo seja feliz, seja abençoado. O profeta de Deus, ele falou numa mensagem, não lembro qual, mas eu sei que está na mensagem e você sabe também, você que lê a mensagem. Ele disse assim, nós estamos aqui já pregando, se eu não me engano era segunda, terceira noite e não levantou nenhum cadeirante ainda. Não levantou ninguém na cadeira de roda ainda. Ele disse, cura divina, irmão, tem que acontecer todo culto. Tem que acontecer todo culto. Aleluia. A cura divina é pão dos filhos. Amém? Mas o diabo não quer que tu saiba. E aqui está na mensagem do nosso profeta. Aleluia. Glória a Deus. Veja bem. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é e o que ela representa e que ela pode fazer as maiores obras, ela será um exército invencível. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos aonde? Dentro da estrutura da igreja. Aleluia. Irmãos, onde que o diabo pesca? Nós pescamos no lago do diabo. E o diabo pesca onde? ele quer pescar aqui. Nós jogamos a nossa linha lá e ele joga dele aqui. São coisas simples, mas é a verdade. Aleluia. a gente não se dá conta quando a gente começa muitas vezes, pastor Neiri, a fazer a conta de quantos nós batizamos. E a gente não se dá conta de quanto perdemos. A gente não avalia. Onde é que está o irmão fulano? Onde é que está o irmão fulano? Onde é que está aquele jovem? A gente só... Nós batizamos 10, batizamos 30, e perdeu 40. Profeta, para nós a coisa é bem dura, não é? É uma vergonha. Para um pastor perder uma ovelha, meu Jesus, misericórdia em mim. Aleluia. Glória a Deus. Mas veja bem, se eles obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao Espírito anticristo. Satanás será impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos com a verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. enfermidade é o que, irmão? É demônio. É diabo. E esse diabo, ele não veio quando ele veio para a terra, irmão? A gente fica olhando ali, ó, no morro, na parte natural, terra, pedra, a gente acha que o diabo veio para ali. não, o diabo veio para cá, ó. Ele veio para esta terra que ele deu o domínio para você. Tu não tem domínio sobre a terra do teu irmão. Tu não tem domínio sobre a terra do teu filho. Tu não tem domínio sobre a terra da tua esposa. Mas Deus te deu o domínio para esta terra aqui. Ele te colocou aqui, mas para você vencer, você tem que deixar agora Cristo vir. E aqui dentro havia um casamento. Onde é que é feito o casamento mesmo? Não é na igreja? Não é no templo? Será que você percebeu que Cristo ele quer se tornar um com você aqui dentro desse templo? Dentro do templo do Espírito Santo? Vós sois o templo de Deus. Vós sois o templo do Espírito Santo. Por isso é que não dá para contaminar essa casa aqui, irmão. Por isso é que não dá para sujar essa casa, não. Tem gente que não se dá conta e os jovens se cuidem. Essa questão de tatuagem e coisa, quem já veio assim, Deus já perdoou. Mas você nunca cometa o erro de fazer depois que você conhece a verdade. Por quê? se uma tatuagem impede a doação de sangue. Pense nisso. Uma tatuagem impede a ser doador de sangue. Por que será? Pichar o templo, uma casa, uma coisa, ela é crime. Será que pichar o templo de Deus não é? será que você pichar o templo do Espírito Santo não é crime? Mas o diabo não quer que a gente saiba essas coisas. Ele quer que a gente fique alienado. E é por isso o bombardeio na tua mente com trabalho. Foi isso que o profeta disse que obstrui os canais? Trabalho doméstico, afazeres, 24 horas o diabo fica bombardeando e vem o patrão e pede hora extra e força a situação. Você estava sem serviço e de repente se abre toda a porta para você trabalhar. E é serviço aqui, é serviço ali. Pastor, não pude mais ir no culto. Eu já disse para os irmãos, olha, se te oferecerem um emprego de um milhão de dólar, mas aquilo vai te tirar dos cultos, foi o diabo que te arrumou esse emprego. Não foi Deus coisa nenhuma, não. É melhor tu ficar com o salário mínimo com Jesus do teu lado do que um milhão, ganhando um milhão e não poder nem ler Bíblia, não ler mensagem, não cantar, não vir nos cultos. O diabo te arruma emprego assim também. Cuidado. Vigia porque nós estamos no fim. E as armadilhas do diabo, elas estão aperfeiçoadas. E nós temos que ter Cristo. Porque é o único que, ó, é o único que pisa na cabeça do diabo. Mas ele diz que nós podemos pisar. É, quando ele estiver aqui dentro. Porque se tu pisar na cabeça do diabo sem ter Cristo contigo, o profeta diz, cuidado, ele é guerreiro antigo e está levando gente para o inferno faz seis mil anos, quase seis mil anos já. então vamos. Aleluia. Mas eu quero apressar aqui porque meu tiro é curto. Amém? Glória a Deus. Mas as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Mas nós prevaleceremos contra elas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Restaurando o domínio. Olha o que Deus nos deu. Quando houve a queda, foi perdido esse domínio. Quando houve a queda o homem perdeu esse domínio. O profeta de Deus diz que o título da propriedade voltou para o dono original. Mas nós somos semente de Abraão. E Abraão foi possuidor do César da Terra através da revelação que Deus mostrou para ele e ele tomou aquela fé de seguir o Senhor de qualquer maneira. Aleluia. Glória a Deus. Vocês sabem que há pouco tempo é que eu fui me aperceber por que que Abraão é tão especial e por que que ele foi colocado como um pai na fé. Não que ele nos tenha gerado, mas porque ele foi o primeiro que tomou aquela fé genuína e eu não entendi. Por que? quando a gente lê aquela escritura o profeta diz que Deus não tinha outra forma de expressar porque Deus amou de tal maneira que Deus seu filho unigênito para que todo que nele crie não pereça mas tenha vida eterna. O que que é essa tal maneira? Eu creio que Deus me mostrou pelo seguinte irmão Hélio nós podemos morrer um pelo outro com certeza mas você daria um filho teu para mim? Algum de vocês daria um filho de vocês para me salvar? Você diria não vou eu mas eu não posso dar meu filho irmão Jair se precisar da minha vida por você eu dou a minha vida mas eu não posso dar a vida do meu filho por você e o único que fez isso foi Abraão Deus pediu seu filho aí está a razão de Abraão ser tido como nosso pai na fé porque foi o primeiro e o único até então que pegou e ofertou livremente cumprindo um pedido de Deus ele foi lá e levou seu filho o interessante é que Abraão em nenhum momento falou que iria sacrificar o Isaac nem para Sara não falou para os servos quando ele disse assim nós vamos ali adorar adorar tu vai assassinar teu filho e vai ali adorar o próprio Isaac não sabia porque que estava indo lá e depois chegou o pai o altar está pronto a linha está aqui e o cordeiro por sacrifício onde está o cordeiro para si Deus proverá meu filho e daqui a pouco Abraão pega ele amarra ele coloca sobre a linha e quando vai descer no último momento Abraão o profeta disse que o anjo segurou a mão dele não faça mal o menino agora agora não antes quando estava descendo a mão aleluia que coisa tremenda irmão aquele momento opa em cima de uma montanha um carneiro preso pelos chifres esse é o nosso Deus amém por que que Deus está trazendo assim para te mostrar que a a prova da nossa fé não é quando a gente começa a crer não é quando a gente está na metade do crer é quando o diabo vem e diz para ti acabou não tem mais jeito ainda que ele me mate eu vou continuar dizendo que ele é um bom Deus que ele é maravilhoso e que eu e que ele é verdadeiro e eu amo e eu vou continuar servindo ele ele cure minha filha ou não cure no último momento o diabo está dizendo para ti não vai dar 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 olha a pouco o senhor desce mas a gente tem que chegar nesse último momento e o último passo é que está sendo difícil para dar o último passo de fé é o mais difícil que tem para dar é a hora que nós vamos tomar posse é a hora de pegar e chega no último momento as pernas treme vai dar engraçado para voltar dá mais 20 passos para vencer é só um não desista não desista vou te mostrar umas coisas glória a Deus você tem problema de saúde quantos aqui tem problema de saúde não seja sincera que está tomando remédio e tem problemas que foi diagnosticado eu quero dizer para vocês os sintomas de doença aqui nessa carne tem um monte sintomas falei que nós temos fé mas nós temos que colocar a fé nesse papel não naquele que não tem saído não tem ah tu tem que tomar remédio para o resto da tua vida dependente químico o remédio é uma química e o diabo vem e determina na vida a gente diz assim você não vai poder parar mais de tomar esse remédio o resto da tua vida mas quem está dizendo isso não é Jesus quem está dizendo isso não é Deus é o diabo aleluia se você olhar para a palavra se você olhar para a palavra e você tiver fé na palavra mas só faça isso quando a tua fé for ungida na maneira correta no canal correto enquanto você estiver na dúvida você faz o que você achar que deve eu tenho no meu coração de passar para você a verdade e a verdade é esta se você crer acabou porque a fé irmão ela não tem que estar simplesmente naquele que tem o dom o profeta diz que quem tem o dom da cura é você ele chega a dizer em várias mensagens se você não tem fé nem saia do teu banco não venha por esse escorredor da igreja se você não tem fé agora se você tiver fé pode levantar e vir que você vai receber ele disse porque você vai vir receber o que é teu amém você quer ver como é teu vamos para outra parte aqui eu não sei quanto tempo eu já passei amém amém eu não tinha trazido a mensagem o pastor ele me arrumou uma em espanhol e até isso foi ele que me influenciou a ler o espanhol ele me deu as primeiras mensagens em espanhol e me ajudou com as primeiras palavras ele nem lembra e ele disse assim eu tenho essa aqui que é espanhol mas eu aprendi a ler um pouco espanhol também amém então eu quero ler na mensagem a restauração da árvore noiva isso tudo é para acrescentar tua fé porque depois irmão eu só quero que você levante aí no teu banco e que você pegue e diga senhor eu creio no que eu ouvi e eu tomo posse da minha vitória agora amém por fé na sua palavra aleluia então nesta mensagem ele diz assim no parágrafo 83 antes ele diz que ele foi procurar num dicionário Webster para averiguar o significado correto de restaurar não se esqueça o pequeno tema é restaurando o domínio o domínio sobretudo aleluia agora isso é o que diz Webster que significa a palavra restaurar voltar ao dono que o tinha antes ou regressar a condição que tinha antes e se assim faz uma reclamação em algo para que se faça essa restituição você pode fazer que isto seja cumprido você pode fazer com que isto seja cumprido para que volte ao seu devido lugar aleluia e que Deus abençoe agora as humildes palavras diz o irmão Brana restaurar significa devolver restaurar uma reclamação que agora se pode executar significa devolver qualquer coisa ao seu dono legítimo aonde pertence portanto de alguma maneira isso se distanciou do seu dono legítimo e pode andar por qualquer parte porém restaurar é devolver a quem realmente pertence ou regressar ao seu estado natural aonde estava no princípio trazer de regresso a sua condição natural e para conseguir isto nós temos o direito de fazer cumprir se existe uma lei de fazer cumprir esta condição legítima de restauração de restituir é como se alguém tivesse sido roubado tivesse roubado uma propriedade e tenham retido a propriedade então você pode usar a lei e ir a esta pessoa e a lei obriga ela faz com que esta pessoa restitua esta propriedade de novo ao seu dono natural a seu primeiro estado vai capitando aí porque vai ser colocado na tua mão algo que não vai ser eu não vai ser ninguém é você que tem que fazer isso é você obriga força o seu cumprimento ó que tema como eu gostaria de ter dois dias com isto agora o irmão neville nos pregou e eu só vou falar e ensinar uma lição de escola dominical nós estamos na escola né amém aleluia glória a deus é para continuar com isto espero com o que ele trouxe então nós somos nós temos o privilégio de fazer cumprir contra satanás os direitos que deus nos deu você tem direito mas você tem que agora usar essa lei olha bem o que o provércio diz e sua palavra é uma lei e deus nesta palavra citou vários direitos para a igreja portanto nós temos o direito de fazer cumprir estas reclamações contra satanás e dizer devolve isto perdeu a saúde irmão perdeu a saúde irmão perdeu a paz o diabo te colocou depressão depressão é um buraco você sabia disso né depressão no terreno natural é um buraco e quando cai num buraco a única saída é para onde é para cima tu caiu num buraco tu só vai para cima para te sair da tua depressão jesus aquele que está acima de nós aleluia nós temos direito aleluia glória a deus e ele tem tem que fazê-lo você diz devolve isto e o diabo tem que fazer ele tem que te devolver porque é teu aleluia pois podemos usar o agente de deus o espírito santo por nos de joelho e dizer é assim diz o senhor por que será que a noiva tem assim diz o senhor irmão porque nós temos a palavra quando tu está lendo aqui é assim diz o senhor quando tu está lendo aqui é assim diz o senhor é por isso que a noiva está profetizando pregando fazendo todas as obras que está escrito que ele cumpriria através da noiva mas se nós não sabermos disso e não usarmos esta lei nós vamos ficar alienado a um presente tão maravilhoso que Deus nos deu nós vamos ficar que nem o Joãozinho corvo amarrado no pé do milho com a corda cortada é isso que está acontecendo mas eu não posso eu não posso vamos Joãozinho corvo eu não posso eu estou amarrado mas ele não tinha visto que já tinha sido cortada a corda e é isso que está acontecendo com a noiva de Cristo nós não nos damos conta que nós já fomos curados já fomos libertados já fomos salvos estamos a caminho do novo céu e nova terra e nós ficamos não dá não posso tenho isso tenho aquilo deixa de tomar posse das coisas do diabo irmão eu tenho saúde eu tenho vida eu tenho filhos maravilhosos eu tenho esposa maravilhosa eu tenho esposo maravilhoso tenho meu emprego que é bom que está sustentando a minha mesa em vez de falar o que o diabo fez na tua vida fala o que Jesus Cristo fez porque a noiva ela tem o poder da palavra falada pare de falar contra você para tira do teu dicionário eu não posso eu não consigo muda tudo posso tudo é possível aleluia vamos mudar nossa maneira de falar nós só lê que nós temos o poder da palavra falada para o lado do mal irmão só maldição colocamos a nossa fé só no que o diabo diz e nós temos que ter fé na palavra do senhor porque o céu e a terra passam mas a palavra do senhor não passa aleluia nós temos essa lei e você pode mudar o quadro da tua vida aleluia glória a Deus veja bem a lei da terra é para obrigar a cumprir é feita para a terra da terra para a terra porém a lei do espírito de Deus é para obrigar a satanás que entregue o que indevidamente com enganos tem tomado de Deus sendo as almas dos homens o que ele tomou de Deus alma de mulheres meninos afligiu as pessoas com enfermidade corporais quando Deus os criou a sua imagem para que fossem como ele e a igreja são dados direitos legítimos legais pela bíblia para que tome o espírito e execute isto sobre eles aleluia não adianta você dizer eu dizer que nós temos a palavra se nós não cremos no poder que essa palavra tem o pecado é incredulidade pecado é incredulidade adultério mentira roubo morte são frutos da árvore incredulidade pecado aleluia e nós temos uma mensagem que é para restaurar fé original uma fé que não fazia oração por enfermo ela não fazia não a fé original ela diz que é para você simplesmente impor as mãos sobre os enfermos e curar eles não diz que é para fazer oração de meia hora dez minutos e se vocês observar nós temos tudo nessa mensagem profeta de Deus veio e nos ensinou tudo o problema é que nós não aplicamos nós não temos que ser ouvintes da palavra nós temos que ser cumpridor da palavra nós está na hora de nós tirar o nosso Deus da história ele está desejoso o nosso Deus está desejoso que nós tirem ele da história com tudo que ele fez trouxe uma palavra que nos restaurou porque Elias virá e restaurará todas as coisas Elias já veio irmão amém porque seriam homens ungidos com o espírito de Elias homens ungidos com o espírito de Elias amém nós temos o Elias terreno e temos o Elias Cristo e esse Cristo está aqui amém vocês creem que o espírito santo está aqui você crê que essa palavra é verdade será que você pode pegar e exigir o teu direito agora será que você pode olhando para as escrituras você vai ver coisas assim me permita pastor eu tenho mais eu vou só citar amém vocês querem ver uma coisa como esta terra que você tem que cuidar como esta terra que Deus deu para te dominar e que quando você faz isso aí você tem aquela unidade dentro de você e aí é que o profeta diz a deidade não está no céu está na terra qual é terra naquela lá não a deidade ele diz está em peles humanas mas se nós não crer assim se nós não agir assim é por isso que nós temos que tomar cuidado jovens com a nossa maneira porque esse templo essa casa não é tua só ela foi comprada pelo preço de sangue ele disse assim glorificar a deus no vosso corpo e no vosso espírito os quais pertencem a deus cuidado com o que tu faz com esse corpo tu não pode parecer com o mundo não pode não copie moda do mundo não esse templo é de deus ele comprou ele pagou é isso às vezes parece que nós pregadores somos duros mas não é que a gente tem que transmitir a palavra de deus nós temos que mostrar a verdade conhecereis a verdade e a verdade vos libertará aleluia mas esse casamento de cristo e você dentro desta terra dentro deste tempo você veja aqui a deidade habitando aqui eu pergunto para vocês se estivéssemos à noite apagássemos todas as luzes aqui isso aqui estaria trevas certo quando acendêssemos a luz as trevas iam embora por que porque não há comunhão entre luz e treva não há profeta diz que quando a noite vai chegando o dia se retira mas quando o dia vem chegando a noite se retira também porque não há comunhão não pode estar ao mesmo tempo aleluia por isso é que às vezes a gente confunde receber dons receber unção amém com receber cristo quando você recebe cristo o que nosso profeta disse eu espero que eu não esteja deixando nenhum espírito de dúvida na tua mente porque esse é o desejo do meu coração é falar a verdade da palavra amém mas se cristo o que que o profeta diz quando o espírito santo entra ele faz o que ele fecha a porta por dentro e o diabo fica onde fica para fora fica para fora Cristo entrou o diabo saiu os irmãos estão entendendo aí você tem o agente de deus o anjo de deus dentro de você vem uma dor vem uma coisa sai daqui satanás sintoma não tome hipótese se tu colocar tua fé aquele diabo vai voltar e aí teu estado vai ficar pior aí tu vai tirar o espírito santo o espírito santo vai sair para aquele galinho vai ficar ali fora esperando você para ele poder voltar não deixe a incredulidade voltar aleluia você está entendendo glória a deus que o agente de deus o espírito santo possa revelar essas coisas para ti amém porque é para ajudar aleluia mas eu quero falar um pouquinho só para você ver assim todos nós sabemos estamos já acostumados de ler a palavra e nós não podemos fazer isso por costume nós temos que nos lembrar que quando nós lemos a palavra nós estamos conversando com deus é deus falando com a gente e nós podemos olhar então primeiro quando deus mandou no é fazer arca eu sei que todos sabem deus mandou no é fazer arca deus não mandou a esposa do no é fazer arca não mandou os filhos do no é fazer arca porque o justo que foi encontrado foi no é aí o irmão está descartando as mulheres não calma aí que o profeta diz que tem o seu devido lugar o justo era no é e deus mandou no é fazer uma arca para que para salvação da da sua família olha bem não é faça uma arca e não é divinamente inspirada hebreus 11 ele disse assim ele foi por revelação ele disse assim foi mandado ele fazer uma arca para salvação da sua família quer dizer para salvação da sua casa aleluia e não é fez e entrou naquela arca a esposa dele os três filhos e as três filhas as três noras perdão amém um exemplo segundo raabe uma prostituta ela ouvindo o que Deus de Israel estava fazendo pelo caminho quando ela viu que os espíritos estavam precisando se esconder ela abriu a porta da casa dela vem pra cá e sub pra lá que eu vou esconder vocês tiveram os homens aí não eles tiveram aqui mas já foram e se vocês forem atrás deles vocês ainda podem alcançar eles quando os homens desceram qual foi o pedido de rabi olha nós temos ouvido que o vosso Deus tem entregue esta terra pra vocês mas eu quero que vocês façam beneficência pra mim como eu fiz pra vocês vocês vão me prometer que a família do meu pai meus parentes meus familiares tudo e tal e tal e foi numerando tudo que você trazer aqui pra dentro da tua casa e deixar esse sinalzinho aí essa corda vermelha aleluia tudo que estiver aqui embaixo desta cordinha que não vai perecer aleluia e quando aconteceu toda a história que vocês sabem rodear a cidade por sete dias ali a pouco Deus tremeu com tudo quando começou a baixar a poeira lá estava uma cabaninha velha uma casinha velha de prostituição uma cordinha vermelha assim aleluia uma prostituta pediu pela sua casa aplicando um sinal na sua casa aleluia quando baixa a poeira Josué diz vocês vão lá agora e tirem da casa da prostituta a rabi ela e todos os que estão com ela irmão não aconteceu o salmo 91 ali não caiu mil pra cá dez mil pra lá e ela não foi atingida aleluia só a casinha dela ficou de pé não foi atingida porque ela tinha um sinal aleluia ela tinha o sinal não um sinal ela tinha o sinal dois né mas nós temos também o carcereiro de filipos o carcereiro de filipos quando estava Paulo e Silas orando preso começaram a cantar aconteceu o terremoto abriu tudo a cela e o homem chegou apavorado foi se matar e disse não te faça mal porque nós todos estamos aqui disse Paulo e ele se jogou os pés e o Paulo disse senhores o que eu devo fazer para ser salvo ele crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa aleluia tu e a tua casa aleluia glória a Deus vou ler na mensagem tua casa tem até umas doutrinas aí eu vou só ler eu não vou falar nada hoje em dia quando falam doutrinas já dá um arrepio né mas o profeta disse que quem não tem uma doutrina nem pastor é eu espero que eu tenha essa doutrina aqui aleluia você observou quando o Espírito de Deus retornou ao profeta e tudo ficou bem Deus restaurou o que para Jó isso eu estou lendo o parágrafo 35 em diante Deus restaurou o que para Jó ele restaurou de volta para ele a sua bem se ele tinha 10 mil cabeça de gado ele deu 20 mil se ele tinha 4 mil ovelhas ele deu 8 mil ovelhas ele restaurou tudo de volta para ele mais do que ele tinha e você observou a Bíblia disse ele restaurou os seus sete filhos ele deu a Jó seus sete filhos não deu a ele outros sete filhos mas deu a Jó seus sete filhos você vê agora o que foi aquilo tu e tua casa porque ele era um homem justo porque ele estava firmado em tudo que Deus nos deu para sermos justos deu a ele foi oferecer aquela oferta queimada ele sabia que aquela era a palavra de Deus e ela não poderia falhar se você tivesse a fé no teu coração e dizer a palavra de Deus é assim e ela não pode falhar encerrou aleluia glória a Deus mas veja bem ele sabia que aquela era a palavra de Deus e não poderia falhar então você já tinha pensado grave bem isso onde aqueles filhos estavam eles estavam no céu esperando por ele vem e ele está com eles hoje Deus salvou os filhos de Jó eles estavam no céu esperando por ele vem agora se Jó tomou atitude com relação a coisa que Deus lhe disse para fazer que era ser justo era oferecer a oferta queimada aquilo era justo ele salvou Jó e a sua casa Jó e a sua casa você e a sua casa amém o profeta disse que você tem que te colocar na escritura agora sou eu o Jó foi lá agora sou eu aqui aleluia glória a Deus creio no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa então eu estou crendo por minha casa aleluia você está crendo por sua casa por crermos naquilo por confiarmos em Deus Deus imputa a nossa fé como ele fez com Abraão se é semente de Abraão então descansa no que Abraão creu porque aquele Deus lá não muda e se o nosso profeta está dizendo que nós temos esse direito eu gostaria que você entendesse isso e você quando o Espírito Santo chamar você para se colocar de pé e tomar posse de tudo que o diabo tirou de você você vai se pôr de pé e nesta manhã você vai requerer vai reclamar o que o diabo tirou de ti e ele vai devolver em nome do Senhor Jesus Cristo aleluia é uma atitude é uma posição que está nos faltando diante da palavra de Deus nem que nós não sinta arrepio ou calorão mas no olhar a palavra e saber que Deus não é homem para que minta saber que Deus é cumpridor da sua palavra que ele é zeloso dela para cumprir com ela aleluia veja bem aleluia Deus imputa a nossa fé como ele fez com Abraão com Jó ou com qualquer deles por justiça vocês veem então isto nos é imputado por justiça e é assim como tu e a tua casa serão salvos você crê que tu e a tua casa serão salvos aleluia eu tenho profeta o nosso profeta que está dizendo isso aleluia oh eu penso que isto é uma coisa maravilhosa e então não somente isto mas eu estou crendo profeta estava crendo por quem eu estou crendo por cada irmão todos os meus irmãos minha irmã eu não estou crendo só por eles estou crendo por todas as pessoas em minha igreja estou crendo por todos vocês e eu quero que você creia por mim por causa da justiça de fé nós não temos que fazer uma oferta queimada Cristo é a nossa oferta mas nós temos de ter fé naquela oferta que Cristo fez que ele nos fez esse tipo de promessa o que pedires ao pai meu nome eu o farei quando orares creia que receberás o que pede e te serás concedido agora se eu estou orando para que Deus salve estes filhos adolescentes e eu creio com todo meu coração ele fará isso eu tenho profeta é o nosso profeta dizendo que Deus vai salvar os nossos filhos adolescentes vai salvar aqueles que estão parados caídos não importa a condição depende do que for a tua fé agora aleluia porque você tem que lembrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem mas ele é o mesmo agora hoje porque o meu hoje o teu hoje é agora porque nós não sabemos o que está nos esperando naquela porta a nossa vida é isto aqui um dia um obreiro estava pregando e ele disse assim o nosso maior presente é o presente porque a nossa vida é isto aqui é este momento aqui aleluia e a tua decisão com respeito a palavra é que vai mudar a tua vida e você vai sair por estas portas melhor do que você chegou aleluia glória a Deus ele fará isso veja esta foi a mesma coisa em que Jó se firmou você pode dizer olha este filho o que ele está fazendo eu não me importo com o que ele está fazendo com o que ela está fazendo eu já coloquei aquele filho nas mãos do todo poderoso e a minha casa será salva olha tira os teus olhos do teu filho tira os teus olhos da situação o teu Deus o nosso Deus ele é poderoso para mudar qualquer quadro qualquer situação ele transforma a morte em vida ele transforma a enfermidade em saúde ele transforma a cadeia a prisão em liberdade ele é o mesmo aleluia oh que Deus que Deus pudesse colocar isso no profundo da tua alma para você descansar na palavra de Deus para você ver que o Deus que nós servimos é real profeta de Deus ele dizia o anjo do Senhor é tão real quanto eu e você como se eu estivesse olhando para vocês aleluia o Espírito Santo é tão real e ele está aqui agora ele é fiel a sua palavra ele não falha aleluia se você pudesse simplesmente fazer que nem aquela mulher do fluxo de sangue e por fé você levantar a tua mão e tocar no Senhor aleluia porque ele é real ele é vivo é ele que tem te conduzido se não quantos de nós não estaríamos mais aqui o que Deus precisa mais fazer irmão para mostrar a realidade da sua palavra as infalíveis realidades do Deus vivo é você é eu que temos que fazer isso tirar o nosso Deus da história confiar nele mesmo aleluia não nos rendermos a palavra do diabo não colocar nossa fé naquilo que é contrário a palavra de Deus todos temos fé mas nós temos que canalizar ela na palavra de Deus aleluia já estou encerrando aleluia mesmo que eu morra antes que eles façam isso quer dizer que os filhos venham mas de alguma maneira Deus os trará para o caminho eu creio que de uma maneira ou outra ele fará a vida tão miserável para eles que eles terão que vir vem esta é a maneira que eu creio nisto tu e a tua casa serão salvos tu e a tua casa serão salvos você precisa crer aleluia na mensagem que Deus trouxe a você você foi um predestinado por Deus para neste tempo você e eu nós fizemos parte do último capítulo da raça humana aqui nessa dimensão aleluia o fim já começou aleluia mas graças a Deus que Cristo está aqui e quando ele sair desta terra todos nós sairemos com ele aleluia que o profeta diz quando este ano eu saí da terra isso aqui tudo será queimado aleluia mas a noiva precisa tomar posição nós temos a última mensagem de Deus e o profeta de Deus disse assim eu tenho a mensagem que veste a noiva e eu não quero colocar mini saia nem mini blusa na noiva de Cristo por isso é que eu não tenho mensagem mas aquilo que esse profeta falou eu creio e tenho procurado passar isso que Jesus te abençoe que Jesus te guarde mas para você crer na palavra te coloque de pé você crer naquilo que o anjo de Deus falou para o profeta quando aquele anjo desceu da luz ele ouviu passos e aquele homem se colocou ao lado do profeta e o profeta disse não temos mas ali ele disse assim você foi escolhido por Deus para levar ao mundo um dom de cura levar um dom de cura você crê que quando o profeta foi embora ele levou o dom junto com ele ou esse dom ficou aqui e de que forma que o profeta fez para deixar esse dom na igreja vocês se aperceberam que os últimos cultos do irmão Brana ele fazia algo um pouco diferente ele já não fazia muitas chamadas de altar ele simplesmente dizia irmã coloque a mão sobre a tua irmã irmão coloque a mão sobre o teu irmão e ore por ele não ore por você mesmo ore por ele o que ele estava fazendo irmão ele estava deixando o dom da noiva ele foi enviado para trazer isso porque nós não vamos precisar de cura divina no milênio nós precisamos de cura divina agora nós precisamos de libertação agora nós precisamos tomar posse do nosso reino agora nós precisamos tomar posse aleluia a gente não se dá conta vem a nós o vosso reino o rei jesus vem a nós o vosso reino nós somos súditos reais ele diz que nós somos um povo escolhido amém nós somos sacerdócio real nação santa povo adquirido amém um povo comprado nós temos dono irmão nós temos dono e não é o diabo e não é o diabo quem derramou sangue por nós foi jesus ele é nosso dono e eu quero que você reivindique agora os teus direitos eu quero que você reivindique agora baseado na palavra que você tome posse aleluia que você faça esta palavra verdadeiramente ter o seu valor aleluia você tem direito existe uma lei e você pode exercer esse direito eu sei que tu já orou muitas vezes aleluia kenny tiragem contemporâneo do imombrana uma vez ele estava numa campanha longe fazendo o trabalho do senhor e dali a pouco toca o telefone a esposa dele dizia Raje o menino está doente não tenho mais nada em casa não tem dinheiro Raje eu não sei o que fazer ele disse me dá um tempo aí depois eu te ligo e ele foi lá para a igrejinha onde ele estava pregando dobrou o joelho começou a orar senhor estou na tua obra eu estou fazendo a tua obra e eu estou aquilo que o senhor pediu eu estou fazendo mas lá em casa agora meu filho está doente não tem mais nada em casa a mulher está desesperada e eu estou longe senhor o senhor prometeu e tal nada ele saiu esperou um tempo nada de resposta voltou de novo fez a mesma oração saiu não recebeu resposta nenhuma voltou de novo fez a oração senhor me responde aí o senhor falou para ele Raje você diz que crê em mim né ele disse eu creio senhor ninguém crê mais em ti aqui nem lá nem não sei aonde ninguém crê mais no senhor do que eu mas eu não estou entendendo então Raje por que que você está me pedindo para me fazer aquilo que eu já fiz eu já não disse que eu sou a tua prosperidade eu sou a tua porção eu já não levei a enfermidade do teu filho eu não disse que tudo que tu pedisse eu ir crendo você receberia sim senhor tu disseste isso então por que que tu está me pedindo para me fazer aquilo que eu já fiz ele disse senhor tenha misericórdia teu servo senhor me perdoe pela minha incredulidade mas eu te agradeço por tudo aquilo que eu tenho necessidade senhor porque o senhor já proveu tudo e saiu e disse que foi assobiando o hino tranquilo quando ele está na metade do caminho toca o telefone Raje vem um irmão aqui e trouxe um dízimo aqui o menino já não tem mais febre está tudo bem pode ficar tranquilo e nós ficamos assim aleluia outra situação bem simples isso é só para ajudar a tua fé você crê na palavra de Deus então quando ele diz assim que quando você confessa teu pecado e deixa ele joga aquilo no por que que quando tu vai orar tu fica dizendo senhor eu fiz isso eu fiz aquilo eu fiz aquilo senhor tenha misericórdia em mim tal amém aleluia e dali a pouco você pega e erra de novo e vai lá e repete tudo de novo e sempre tu vai saber de uma coisa quando tu te arrepende sinceramente o senhor diz para ti assim eu te perdoo aí tu chega de noite tem mais uma lista e você vai para oração e o senhor eu fiz me perdoa eu não tenho jeito mesmo e eu te perdoo aí pera um pouco tu começa a te questionar mas vai o senhor é misericordioso aí o segredo é o seguinte irmão é que quando o senhor disse que quando tu confessa teu pecado e você te arrependeu o mês de coração você confessou o senhor eu não queria fazer te perdoa meu filho está perdoado ele joga no mar de esquecimento quando você errou a segunda vez ele jogou no mar de esquecimento e teve alguém que foi para a oração e começou senhor eu fiz isso naquela vez eu errei assim e tal e disse que da hora que o senhor falou meu servo não estou te entendendo eu não sei do que que tu está falando mas senhor aquele dia eu fiz isso aquele outro dia eu fiz aquilo meu servo eu não sei do que que tu está falando Deus não se lembra mais ele diz a palavra você fica sendo atormentado pelo diabo porque é o diabo que está ali dizendo tu fez isso tu fez aquilo tu fez aquele outro e aí você não consegue sair dessa roda do milho você não crê que você já foi libertado tu não precisa mais ser escravo da mentira do espírito de fofoca do espírito mundano moda mundana você não precisa mais você já foi libertado o diabo é que está te enganando não, mas você gosta ainda não, eu não gosto mais esse templo aqui é a casa do Deus vivo o Senhor está morando aqui e o profeta diz que a condição para você ser curado ser libertado é você estar perdoado arrependido e perdoado pergunto para vocês em nome de Jesus vocês estão arrependidos das fraquezas das falhas de vocês? eu estou então você pode receber o que você está pedindo nós vamos fazer o seguinte vocês vão fazer aquilo que o profeta mandou você vai orar pela tua irmã se falta parceiro procure completar se não der se ficar três coloque a mão sobre os três e você ora para aqueles dois e aqueles dois vão orar pelos outros dois aqueles outros dois vão orar por você mas faça isso de coração crendo na palavra crendo na palavra imponha as mãos sobre teu irmão como o profeta disse você vai orar aí fecha teus olhos mas ore pela tua irmã ore pelo teu irmão não ore por você mesmo mas creia na palavra você que tem dificuldade com a família creia que deus está restaurando nesta manhã para você através da sua palavra através de tudo que tu ouviu deus está restaurando a tua casa porque é a palavra e a palavra quando ela é enviada ela prospera ela faz aquilo pela qual ela foi enviada então você pode nesta hora o dom de deus o espírito santo ele está aqui não porque eu estou dizendo mas porque ele é fiel a sua palavra e ele disse eu estarei convosco até mesmo em vós até a consumação dos séculos a mão que está sobre você é a mão de deus aleluia creia nisso há um dom intercedendo por você pai em nome do senhor jesus cristo esta é a tua palavra não é o homem é a tua palavra e o senhor é fiel para cumprir com a sua palavra senhor manifesta o teu poder curador que esses espíritos de enfermidade que estão sendo expulsos pela noiva do cordeiro saia satanás tu que está manifestado em forma de enfermidade deixa o corpo da noiva em nome de jesus cristo pai esses irmãos que estão orando pelos filhos senhor o teu profeta diz que o senhor salvará eles e a sua casa pai trata com esses filhos trata com essa esposa nervosa trata com esse irmão nervoso oh espírito da depressão você foi desmascarado e pelo poder do nome de jesus cristo pela comissão do anjo de deus aleluia deixa a noiva agora do senhor jesus cristo saia desses corpos e não volta mais em nome de jesus cristo respeita esse sangue satanás respeita esse sangue que foi derramado sobre essas almas eles estão purificados eles estão limpos mais alvo do que a neve pela justiça do filho de deus jesus cristo o qual deu-se a si mesmo para que hoje nesta manhã nós veja cumprido a sua palavra pai ajuda teus filhos abençoa esta igreja continua dando unidade e amor divino sobre eles e uma libertação total pelo poder da palavra deus que eles nunca esqueçam o poder da palavra falada está no coração deles e que aquilo que eles falar vai acontecer que eles não profetizem mais coisas ruins para sua casa mas que eles possam glorificar o senhor exaltar o senhor porque só tu és deus e o senhor é fiel a sua palavra muito obrigado jesus ajuda teus filhos abençoa teu servo pastoreirinho seu ministério seus obreiros todos os que trabalham pai que o senhor os edifique a cada dia para o louvor e honra e glória do seu santo nome eu me entrego em tuas mãos e te agradeço o senhor tem usado esse trabalho glorificado seja teu santo nome em nome de jesus amém 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 amém